Agora, pra você pensar A mão misteriosa na parede A sentença deu Pobre rei Padrão Em vez de adorar Foi brincar com Deus A dinâmica Eu vou rompendo todos imersivos Adorando a Deus A júlia tecava na sobra E pega lá Adorando a Deus Aleluia Suporto as calúnias e ofensas Adorando a Deus Não vou desistir Vou até o fim Adorando a Deus Agora, deixa eu dizer uma coisa Deixa eu dizer Porque esse orgulho Essa soberba Irmão, adora a Deus Essa é a forma mais correta De adorar a Deus Pra que se exaltar Que eu vi da igreja Você esqueceu Era o desagripa Que se orgulhar O bicho comer E na volta Vamos adorar a Deus Aqui nessa noite Você vai cantar assim Você vai cantar Eu vou rompendo todos imersivos Vai Eu vou A fúria do inimigo Eu resisto Vai A fúria do inimigo Eu resisto Adorando a Deus Como as calúnias e ofensas Como as calúnias e ofensas A louca Não vou desistir Não vou desistir Vou até o fim Vou até o fim Como Adorando Só pra cantar mais alto Eu vou rompendo todos imersivos Eu vou rompendo todos imersivos A louca É coisa limpa A fúria do inimigo Eu resisto A fúria do inimigo Eu resisto A louca Supondo as calúnias e ofensas Supondo as calúnias e ofensas A louca Não vou desistir Não vou desistir Vou até o fim Eu tô bem Adorando E na pressão Não vou desistir Vou até o fim Adorando 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 Adorando